Deus Hoje eu vim pra te contar, falar de tudo O que falam sobre mim é um absurdo Não é assim, não foi assim que aconteceu Deus, quase todos estão de pedra nas mãos Tão querendo me acertar, me ver no chão Socorre, protege um ferido coração Deus, na verdade eu nasci Foi pra cantar Me desse uma unção pra abençoar E fazer um coração triste sorrir Meu Deus Tô na luta e não vou fugir da guerra É por isso que eles me atiram pedras Eu sou árvore e dou fruto pra ti Deus Quase todos estão de pedra nas mãos Querendo me acertar, me ver no chão Socorre O meu ferido coração Deus Eu preciso é de um partícula contigo E pra isso que sozinho não trouxe amigos É só nós dois Eu não quero deixar nada pra depois Meu Deus Protege meu ferido coração Tão querendo me acertar, me ver no chão Tão querendo me acertar, me ver no chão Perdoa Triste sorrir Deus Eu preciso é de um partícula contigo Pra isso vim sozinho não trouxe amigo É só nós dois Eu não quero, eu não vou deixar nada pra depois Oh meu Deus Socorre Protege O meu ferido coração Obrigado Senhor